Fala, saudosistas! Hoje nós iremos ver os 6 fatos sobre o telefone celular que você provavelmente não conhece. Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser alertado sobre novos vídeos. Primeiro fato. A primeira ligação feita por um telefone portátil, ou melhor, por um celular, foi em 1973, por Martin Cooper, executivo da Motorola. O aparelho utilizado pesava 1.1 kg. Ele era razoavelmente gigante, quando comparado aos modelos que nós temos nos dias de hoje. Esse aparelho tinha uma bateria para fazer uma ligação de até 30 minutos e que levava 10 horas para ser carregada por completo. Segundo fato. Dez anos depois da primeira ligação através de um celular, a primeira versão comercial foi lançada ao público. Em 1983, a Motorola anunciava o primeiro celular comercial do mundo, o DynaTac 8000X, ao custo de 4 mil dólares. E você achando que o iPhone é caro. O aparelho pesava 800 gramas, o que são quase 6 vezes o peso do primeiro iPhone lançado. Terceiro fato. Atualmente, com o advento dos apps de comunicação, o SMS praticamente não é mais usado para se comunicar entre pessoas. Porém, essa importante tecnologia surgiu em 1992 e o primeiro SMS enviado da história continha a seguinte mensagem. Merry Christmas. Em português, Feliz Natal. Anos mais tarde, a tecnologia surgiu nos celulares e foi usada por anos como a forma de comunicação mais prática entre as pessoas, até o advento dos comunicadores que utilizam rede de dados, como WhatsApp, Telegram e outros. Quarto fato. O primeiro celular com câmera foi lançado em 2000, no Japão. O aparelho era fabricado pela Sharp e seu modelo era JSH04, um modelo com um nome não muito convencional para os dias de hoje. A câmera tinha 0.11 megapixels e era restrito ao mercado japonês somente, o que tornou o modelo não muito conhecido no resto do mundo. Para se ter uma ideia da qualidade, atualmente o iPhone mais recente lançado tem 12 megapixels, que são 100 vezes mais pixels que o modelo lançado pela Sharp. Quinto fato. Agora, indo para a era dos smartphones, muito diferente do que muitas pessoas acreditam, o iPhone não foi o primeiro smartphone lançado no mercado. Esse título pertence ao modelo Simon Personal Communicator, ou simplesmente SPC, desenvolvido pela IBM em 1994, muito antes do lançamento do primeiro iPhone em 2007. Com principais características, o Simon conseguia receber e efetuar chamadas, óbvio, enviar e-mails, abrir páginas preparadas para celular e também receber fax. Além disso, Simon vinha com alguns aplicativos, como uma agenda para anotar os eventos, calculadoras, um aplicativo de anotações e ainda tinha uma caneta stylus, muito moderna, não é mesmo? Sexto fato. Certamente, muitos de vocês já ouviram falar sobre o famoso Nokia 3310, o tijolão. O celular é indestrutível da Nokia, com bateria infinita, entre aspas. Entre outras, vamos dizer, qualidades. Mas o fato interessante sobre esse aparelho é que ele não foi o best-seller da Nokia, mesmo tendo alcançado números espetaculares, vendendo mais de 100 milhões de unidades no mundo. O aparelho celular que mais vendeu em todo o mundo também foi o Nokia, o modelo 1100, batendo uma incrível marca de 250 milhões de unidades vendidas. Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre o celular. Deixe nos comentários se você já conhecia algum desses fatos. Obrigado por assistir e tchau!